Você sabia que vários deputados participam de bancadas regionais aqui na Assembleia Legislativa? Esses grupos são formados por parlamentares para debater e defender as prioridades específicas de cada região de Santa Catarina. Juntos, eles buscam soluções para demandas como obras de infraestrutura e a ampliação das redes de saúde e educação, além de propor incentivo para diferentes setores da economia. Obrigado.